Música Um projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial nas escolas da Rede Pública de Santa Catarina foi aprovado pelos deputados membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Conforme a proposta, que segue tramitando no Parlamento, a direção de cada estabelecimento de ensino deverá verificar, no início de cada ano letivo, se existem alunos portadores de diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose ou hipoglicemia, com o objetivo de providenciar a alimentação adequada. O deputado Volney Weber foi o relator da matéria e apresentou o parecer favorável. O deputado Márcio Machado também falou sobre a iniciativa. Projeto que vem agregar muito valor para as crianças, para os nossos estudantes, uma vez que a doença celíaca é uma doença que é muito silenciosa. Às vezes a pessoa come, por exemplo, um pão-vinho, vai lá e come um cachorro-quente que tem na escola e fica com dor de cabeça, fica com inchaço, fica com problema do intestino e não sabe que ela tem intolerância ao glúten, que é a intolerância ao trigo, à cevada, e muitos produtos contêm a contaminação chamada cruzada. Então, como o Estado de Santa Catarina fornece alimentação aos alunos, mais do que justo esse projeto. Entendemos que isso é muito importante. O Estado, já que fornece a merenda escolar para todos os nossos alunos da rede estadual e também os municípios da rede municipal, mas nesse momento há exigência, através da lei, que o Estado adapte a merenda escolar para essas pessoas que têm essas comorbidades, essa especialidade. Então, esse projeto vem de encontro a atender os catarinenses de forma mais efetiva e, principalmente, aqueles que muito precisam, principalmente os carentes, que muitas vezes fazem a sua primeira refeição lá na escola. E aí a primeira refeição na escola, você já sendo debilitado por uma doença ou outra, você ainda acaba recebendo do Estado, da escola, uma merenda de encontro aquilo que realmente ela precisa, que é uma alimentação especial devido ao problema que ela já tem. Então, isso vem a facilitar a vida do cidadão, do catarinense e proporcionar um bem-estar melhor.